TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte Bito apresenta Bora João Pedro, bora João Pedro, ele vai começar aqui Cinco mil primeiro, vinte e cinco mil dividido aí pra quatorze lugares Mil setecentos e oitenta e cinco reais Beleza meu filho, João Pedro, ele vai dar uma rodada, ok João Pedro, vambora Aí João Pedro, ele vai dar uma rodada, ok João Pedro, vambora Aí João Pedro, ele vai dar uma rodada, já partiu pra verão, daqui primeira vez É a faixa da Boa Esperança, aqui primeiro em Santa Inês Começamos a rodada com quinze duplas a partir de agora Aí nesse João Pedro, ele vai dar uma rodada, vai pra fazer valer João Pedro, vai pra faixa, chama na mão direito, bora Caio Valeu, boi Aí a dupla volta, Vinícius Batista, na pesta Vinícius Batista, mais uma dupla de Santa Inês Ideal Tecidos É na pessoa do Anderson, Ideal Tecidos, equipe de Santa Inês Vamos embora aí, a equipe de Santa Inês, Vinícius Batista pra votar Ideal Tecidos Ideal Tecidos que apresentou, volta Vinícius Batista Prepara Ricardo Carvalho Perinha, Negalex, César Lima Vamos embora, já abriu a rodada com quinze duplas Aí a dupla que já trouxou, já partiu Vinícius Batista Dá para Vinícius Batista na cara do Boiva agora Olha o Vinícius aí, equipe de Santa Inês, Grupo Ideal Tecidos Olha o Vinícius Batista, é pra fazer valer Olha o Vinícius Batista, é pra fazer valer Vai pra faixa, chama na mão direito, bora Caio Valeu, boi Aí o Ricardo Carvalho que apresentou Ricardo Carvalho, tá na pesta, fazendo a nova esperança Que compra e vende todos, pior Olha a classificatória, voltada a classificatória Já o trouxou, já partiu pra Ricardo Carvalho Aí a prata da casa, equipe de Santa Inês É, toca, desce Ricardo Carvalho É, 10.63, mão direita na cara do boi Vem Július Sugaliza, já pode voltar Július O Eme Transporte, Frigotinho Aí pra faixa vai Ricardo Carvalho descendo Valeu, boi Volta reto na Július Sugaliza Na pente aparece o grupo Eme Transporte, Frigotinho Que apresentou O Eme Transporte Romário Rocha Tiago Lujapia, Irina, João Tessi Rocha O Eme Transporte, Frigotinho Volta na pente, já pra cá, troquejo, trouxou Sando aberto, o boi já partiu pra dupla Tá bala, vai na cara do boi Agraberta, já trouxou O boi já partiu pra dupla Tá bala, vai na cara do boi Já fez a volta, vai na invertida Aí a 10.93, 96 Aí pra faixa vai Július descendo Valeu, boi Valeu, vaqueira Július Por enquanto, quatro duplas já fizeram Já volta Romário Rocha, o velho Roma Arena João Tessi Rocha A gente apresentou o Romário Pode deixar o boi, pode deixar o boi Pode deixar o boi Já sai invertindo O cavalo de puxada Invertindo o Romário Rocha Retorno Vem Liano Corrêa Vem Liano Corrêa Tem o que fizeram até agora Aí apresentou Vaquera, vem se o Liano Corrêa Já pode voltar com o Vaquera Atulucena Atulucena já pode voltar A seleção que é 20.77 Vem Atulucena Aí desce Liano Corrêa Aí já partiu pra Liano Corrêa Vai na cara do boi Liano Corrêa, a equipe do Pará Aí é pra Tulaquê A equipe do Pará Já desce a dupla Tava na vara invertida Vai pra parte Avaliando, descendo Lá é o boi Cinco duplas Se apresentaram Das quais cinco fizeram Volta, vem Atulucena Rodada com quinze duplas Atulucena Tá na peixe da Atulucena Aí é a dupla que volta Volta na peixe Pra cá pra retornar Atulucena Vamos embora, vamos embora Vamos lá, Atulucena Volta, retornar Volta na peixe Aparecer Atulucena Que é o Atulucena Volta aí aqui do grupo Atulucena Energia do Brilho Solar Energia do Brilho Solar Já trouxe o boi Já partiu pra Atulucena Vai no boi Vai deixar o 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 boi Atulucena Retorno Ricasso também é retorno Vem Daniel Sopassos Trinta a zero três Daniel Sopass Aí atulucena Já partiu pra ele Tá mal na Brunho Brito Vai na cara do boi Giovana Bira Aí o Giovana Bira Já passa a competência Aí do Brunho Brito Aqui em PT O Prontas Aqui em São Luís Aí a trinta Trinta e dois É pra fazer valer Vai Bruno Brito Descendo Zero O Laércio Abreu Já pode voltar Na Zorreira Big Doc Voltar Jailson Vem chegando Parque Show Santa Rita Aí é o Parque Show Aqui em Santa Rita Duas duplas Foi sem aproveitamento Cinco fizeram Sete se apresentaram Laércio Abreu Jailson Jorge A Parque Show A equipe de Santa Rita É trinta e sete Natulucena Retorno Ricasso também retorno Três duplas Estão no retorno Aí o Boi Já partiu pra duas Voltando na Zorreira Big Doc Da Bailece Abreu Laércio Abreu Já fez a volta Naquela do Boi Pra fazer valer Aí a trinta e sete Vai na invertida Vai pra parte A chama na mão Canhota Valeu Boi Valeu Lécio Abreu Já volta na Peixe Pra cá Pra volta Juninho Paraíba Neguinho de Ribeiro Vem agora Paraíba Rancho Aí o Paraíba Rancho Que apresentou Estrelação Que é trinta e noventa Mas na Peixe Apareceu Paraíba Rancho Trinta e noventa Que apresentou Apareceu Maracassu O Maranhão Depois já prepara Volta Neguinho de Cachoeirinha Retornar com o Boi De retorno Volta lá Abreu Artur Lucena Velho Roma Artur Lucena Também Ricasso Pra retornar Prepara Ricasso Angra aberta Já o trozo Angra aberta O Boi já partiu Botar mal Juninho Paraíba Vai na cara do Boi Bão direito Na cara do Boi Juninho Paraíba Equipe do Paraíba Rancho Representação De Maracassu Mestre dessa dupla É pra fazer valer Vai Juninho descendo Zero Aí volta Retorno Neguinho de Cachoeirinha Já pode voltar Pampinha Apareceu Grupo Valdameira Grupo Valdameira Equipe de Santa Luzia Apresentou Trinta e um quinze Tá na peixe agora Aí a dupla Volta a volta Na peixe Pra cá Patroçou Boa Já partiu Bonequinho Aí neguinho de Cachoeirinha Vai na cara do Boi Seleção Que é trinta e um quinze Neguinho de Cachoeirinha Neguinho de Cachoeirinha Já fez a volta A mão direita Na cara do Boi Aí neguinho É pra fazer valer Segura Neguinho de Cachoeirinha Valeu Boi Dez se apresentaram Aí Juiz Sete Sete fizeram Três Foi sem aproveitamento Ok Aí nega Tá na peixe Pra volta Grupo RRK São Luís Capitão do Maranhão Quarenta Cinquenta e três Eu preparo O profissional Vamos embora Aí volta Vem na peixe Pra cá Pra volta Aqui tá na peixe Negalec Três O Jéssico Perírio Grupo RRK São Luís Grupo RRK Tá na peixe São Luís Capitão do Maranhão Pra volta Aqui De São Luís Capitão Quarenta e cinquenta e três E agora Aí é quarenta e cinquenta e três Que autorizou Volta na peixe Capitão do Maranhão Já volta Retorna Volta quarenta e dois Setenta e três Já pode vir O Gerente Tu é diferente Gerente É pra fazer Valer Negalex Valeu Aí o César volta Na peixe César Lima Que vem chegando agora Já volta César Lima Volta na peixe Do Artroféus Fala Boa de Bolsonaro A graveta Já trouxe O preceu Boa Já partiu Pra turma Também César Lima Vai na cara Do Boi Césinha Olha o César Lima Aí que representa A representação Da Artroféu São Luís Aí é pra fazer Valer César Lima Valeu Volta Vem na peixe Velho Roma Vem Tiago Do Japinho Chegando Montando aqui Vem da vez Agora Arena J.S. Rocha Paxe de Rocha Lagarto Sergipe Na peixe Voltando agora Ele extravagante Tchuc Apresentou Seleção 11 36 Já preparou Arthur Luciana Aí outro Zou Velho Roma Montando na peixe Romário Rocha Montando aí Aí na peixe Já outro Zou Montando na peixe Da vez Montando aí Extravagante Tchuc Trabala Velho Roma Olha Romário Rocha É pra fazer Valer Seleção 11 36 Velho Roma Aí é pra fazer Valer Romário Rocha Valeu Boi Voltou aí Arthur Luciana Já pode voltar Arthur Luciana Que volta agora Grupo J Luciana Energia Milicolar São Luís Energia Milicolar São Luís A capital Pra voltar Seleção Que é 27 37 Daniel Passos 30 03 Foi pro recurso Boi Valeu Ok Ok Boi Já partiu Ok Boi Já partiu Botar a bala Na cara do Boi Desceu Para Arthur Luciana Arthur Luciana Agora Olha Arthur Luciana Aí é pra fazer Valer Aqui de São Luís A cabida capital 27 37 Aí a 27 Nessa dupla Vai na invertida Vai naquela Do Boi Arthur Luciana Vai pra faixa Ele chama na mão Direito Valeu Boi E Valer Ricasso Volta na peixe Aparecer Ricasso Finaliza a rodada Começa com João Pedro de Everaldo Ricasso Vai Começa com João Pedro de Everaldo Boa noite Bom dia Bom trabalho Sisto Timor Gerente não é boa Não é meu Gerente Aí eu trouxe o Boi Já partiu Pra Ricasso O trabalho A Ricasso é pra fazer Valer Ricasso A seleção Que é a 21 13 fizeram 13 fizeram 2 Errou 2 Foi sem aproveitamento Vai ficar classificado aí Em 14º lugar Empatados A 3032 Do Bruno Brito Ok Que representou Itapé Curu Equipe Etil Brothers E a 3090 Júlio Paraíba Que representou Paraíba Rancho Para Casumé Empatados em 14º lugar Ok Ok 13 duplas Irão voltar agora Beleza meu filho Por aqui viu Gerente Adriano e Tratorista Aí é uma semana pegada Olha o gerente diferente Ele me abandonou Ele sabe o que é Será? É assim mesmo Parece que tá pronto Preparado e querendo Brunão Depois falou É meu irmão Mas me abandonou Aí o João Pedro Verão O trabalhador Começou rodando João Pedro É pra fazer valer Segura João Pedro Verão Valeu Aí volta pra cá Vinícius Batista Já pode voltar Vinícius Vamos lá Começou com 13 duplas Agora Vinícius Batista Vinícius Batista E tem um terceiro Na pessoa do ano Isso aqui Benissan Tinez Olha o cafezinho aí Olha o cafezinho aí Café diferente Aí o Vinícius Batista Na vez já vai voltar Cafézinho tá chegando E tem um terceiro Na pessoa do ano Isso aqui Benissan Tinez É a 1043 Que apresentou Prepara a volta Ricardo Carvalho 1063 Ricardo Carvalho Todo mundo na obrigação Porque o João Pedro Verão Já foi lá e fez João Pedro já partiu na frente Aí já trouxou Vinícius Batista É pra fazer valer Vinícius Batista Aí é pra tracasa Olha o Vinícius Batista Aí é a 1043 Aí é pra tracasa Equipe de Santinês Aí é pra fazer valer Valer o gol hein Volta Ricardo Carvalho Já pode voltar Ricardo Fazera Morada Nova Equipe de Zé Doca Vem agora 1063 Morada Nova Zé Doca Mais uma Prata da Casa Santinês Maranhão pra voltar Equipe de todos Pior Volta a seleção da vez É Doca Maranhão Estamos aí na sétima Rodada se não tiver enganado Sétima rodada Amador Aí outro zumbu já partiu Pra Ricardo Carvalho É pra fazer valer É pra tracasa Ricardo Carvalho A delegação de Santinês Também se educa Aí seleção 1063 Olha o Ricardo Carvalho Aí Aí é pra fazer valer Segura Ricardo Carvalho Valeu Três duplas Se apresentaram Das quais Três foram e fizeram Vem Júlio Sugaliza Vem Iango Batista O M Transporte Vem Timor 1096 Tá na picha Pra volta A seleção 109 mil Depois já prepara Volta o Velho Roma Aí já volta Romário Rocha Pra cá Pra voltar Volta na picha Voltando Mais uma vez Romário Rocha Romário Rocha Pra cá Pra retornar Prepara Romário Já volta A seleção Que é 1136 Romário Rocha Aí é pra fazer valer Júlio Sugaliza Vai pra faixa Segura Júlio Sugaliza Vem Júlio Sugaliza Foi sem aproveitamento Também classificado Vai ficar Aí volta O Velho Roma Tá na picha Romário Rocha Tiago do Japi Que vem agora Vem no extravagante Tchua Instrição 1136 Romário Rocha Prepara Retorna Romário Rocha Tá na picha Montando Estravagante Tchua Que vem agora O Velho Roma Volta aí Mais uma vez Da volta Romário Rocha Aí ele volta Esse Rocha Aí é pra toda a casa É pra fazer Valeu Velho Roma Aí já trouxou Já partiu O Patiaco do Japi Mão direito Na cara do Boi Passou Romário Rocha Que é a mão canhota Aí Romário Rocha Na cara do Boi O Velho Roma Já fez a volta Na cara do Boi Seleção da vez 1136 É o Romário Aí é pra fazer Valeu Velho Roma Valeu Boi Volta Velho Corrêa Pra voltar Pra cara Velho Corrêa Volta no trivente Aqui de Castanhal Vem agora Também prepara Retorna Volta com César Lima Já prepara César Lima Aí outro Só apareceu Boi Já partiu Velho Corrêa Velho Corrêa Fez a volta Nessa dupla Vai pra parte É seguro Velho Corrêa Valeu Boi Volta Vem Arthur Lucena Já volta Retorna com Arthur Lucena Que brilho solar São Luís é capital Aí é mel Mel de duplo não Vamos embora Apenas Viu Vou já ir Aqueciando Aí outro Só apareceu Boi Já partiu Pra dupla Tá na cara do Boi Arthur é pra fazer Valer Arthur Lucena Grupo J Lucena São Luís Energia brilho solar Energia brilho solar Já fez a volta Na cara do Boi É pra fazer valer Aí tá com você Segura Arthur Lucena Valeu Boi Volta Retorna com aquele Ricasso Já pode voltar Ricasso Grupo Guerra Bexiga no Penal Boi já volta agora Grupo Guerra Penal Vou pra cá Pra voltar Seleção Que é 21-16 Depois já prepara Já volta Lava Aquele Daniel São Passos Do povo Lá em Campina Grande Já quer partir Apenas Aí outro O Boi já partiu Pra Ricasso Trabalha Ricasso Na cara do Boi Já partiu Pra ele Valeu Boi Olha o Ricasso Aí desse lá E o Turundes Aqui do Grupo Guerra Penal Do Maranhão Ricasso Mão direita Na cara do Boi Pra fazer valer Ricasso E a 21-16 Segura Ricasso Vai pra faixa Segura Ricasso Valeu Boi Daniel São Passos Já prepara Daniel São Passos Pra retornar Já voltou Pra convidão Colina Assim agora 30-0-3 Daniel São Passos Pra convidão Colina Prepara Retorna Laércio Retorna Laércio Abriu Vem no Zorreiro Piquiton Que prepara Laércio Abriu Volta Ninguém Cachoeirinha Pai do Adriano Lá em Lagarto No Sergipe O grande Pacheco Que está ao vivo Alô Pacheco Está ao vivo Lá em Lagarto No Sergipe Aí eu trouxe O Boi Já partiu Passou o Daniel São Passos É o Paco Vidão Que vai agora Olha o Paco Vidão Aí é pra fazer valer Daniel São Passos É o Maranhão Aí tá com você Daniels Aí é pra fazer valer Segura Daniels Vai Laércio Já pode Voltar Lércio Na peste Montando Zorreiro Piquiton Vem agora Zorreiro Piquiton Aí pra voltar O Marque Show A equipe de Santa Rita É a 30,77 É pra Daniel Cachoeirinha Jampir Tá pronto Preparado E querendo Aí eu trouxe O Precê Já partiu Pra Duba Tabar Zorreiro Piquiton Aí Olha o Zorreiro Piquiton Já fez a volta É pra fazer valer Aí o Laércio Abreu Aí tá com você Segura Laércio Abreu Valeu Boi Aí Neguinho Cachoeirinha Já pode Voltar Neguinho Cachoeirinha Volta Neguinho Cachoeirinha Grupo Valeu Boi Neguinho Já volta Na peixa Pra cá Pra voltar Neguinho Grupo RRK São Luís É capital Que vem agora São Luís É capital Na peixa Pra voltar 40 53 Alô César Lima César Lima Vem fechando a rodada Com César Lima César Lima Já pode vir Ó o boi lá Jéss Pereira Vamos embora Ó o boi lá Velho Boda Neufi chegou Tá por aqui Viu Aí outro zumbu Já partiu Pra César Lima Tá bala César Lima Agora César Lima Já partiu Pra dupla Tá bala Iriuva Querida vez Ele chegou Preparado E querendo Bora 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 Tem que passar Tem que passar Tem que passar Tem que passar Já partiu Pra Jota César Lima Agora César Lima Na cara do boi É pra fazer valer Césarinha Equipe Atem troféus Equipe de São Luís É capital Instrução Quatro, dois, sete, três Olha o Césarinha aí É pra fazer valer Segura Césarinha Valeu boi Treze se apresentaram Cícero Juiz Onze fez Dois Perdeu As quais vão ficar Classificada Em décimo segundo lugar Empatados Júli Sugaliza Dez, noventa e três E a trinta, zero, três De Daniel Sopasso Ok? Ok Onze irão voltar Brunão Beleza meu fim? A senhora João Pedro Deveraldo Cadê ele? Tá Rai da Borborema Paraibana Minha Campina Grande Pronto, preparado e querendo João Pedro Deveraldo Eu nunca vi tão bom Alô meu DJ Beleza na pista Nesse momento Ele vem começando Mais uma nova rodada Ele representa E aí vem Aí vem João Pedro Deveraldo Santo Inês Beleza na pista Nesse momento Mais um competidor De Santo Inês Aí vem o grande campeão Vinícius Isso Ele vem Na calda do boi Vinícius É Santo Inês Chega pra cá meu povo Isso é disputa final Amador Vai Vai pra faca É pra fazer Valer Zero Sem aproveitamento Ricardo Carvalho Também é Santo Inês Fazendo a bolada nova Também representa Zé Doca Ricardo Carvalho Vem aí Ricardo Carvalho Vai aí Ricardo Carvalho Beleza Aqui a volta novamente Mais um representante Do Maranhão Ricardo tá na pista Agora Ricardo Carvalho Os que estão fazendo Valeu boi Vão voltar pra mais uma rodada Os que perdem Se despedem Porque vem aí Ricardo Carvalho É o Maranhão Na calda do boi Passou a volta Vai É pra fazer Valeu boi Valeu boi Velho Roma Romário Rocha É a vez agora Velho Roma Chega do Japi O grande Paulo Neto Alô Paulo Neto Meu irmão Véi Porque vem aí Romário Rocha Representa Lagarta E vem o Sergipe Também representa Santo Inês Equipe da casa Sensacional Na calda do boi Passou a volta Controlou É pra fazer Valeu boi Valeu boi 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 no chão É gol Viu Quando chegou Chama nos peitos Meu filho Leandro Corrêa Vem aí Leandro Corrêa Romário Borges No Triventi Ele vai estar de volta Mas eu no Maranhão Em setembro Viu Arena São Pedro Estamos chegando Beleza Na pista Nesse momento Ele representa Agora o estado Do Pará Aí vem Na calda do boi Sensacional Passou a volta Leandro Corrêa É o Pará É o Pará É o Pará É pra fazer Valeu Zero Sem aproveitamento Arthur Lucena Que representa Grupo J Lucena São Luís Capital Arthur Lucena É pra fazer Valeu Valeu Boi Valeu Volta Reto Agora o Recácio Recácio Saiu Treino Grupo Guerra A equipe da vez É Penalva Mais um representante Agora do estado Do Maranhão Ele que autorizou Quem está fazendo Valeu Boi Volta pra mais uma rodada Vem Na calda do boi Sensacional Vai Vai Segura Valeu boi Valeu boi Laércio Abreu no Zorreiro Big Doc Laércio Abreu vem aí, Zorreiro Big Doc Back Show Santa Rita Nesse momento vem aí o jovem campeão Laércio Abreu Ele monta animal Tordilho Ele monta animal Zorreiro Big Doc É o irmão do fenômeno líder do portavaqueijado É o irmão do rei Big Doc Aí vem Laércio Abreu, é o Maranhão Zorreiro Big Doc é pra fazer, valeu Valeu boi Valeu boi Neguinho de Cachoeirinha, Grupo Ivaldo Almeida Santa Luzia do Tide A cavalo menino Esse não é bom não, é mel E nós estamos no clima de São João, viu? E é desse jeito Beleza na pista, nesse momento é o Pernambucano Neguinho de Cachoeirinha Ele representa o estado do Maranhão Representa Santa Luzia do Tide Vem Neguinho na calda do boi Passa a volta, é o Maranhão Vai, é pra fazer, valeu Valeu boi Valeu boi Negalex RRK, São Luís, capital também a 40, 53 Depois vem César Lima César Lima já fecha a rodada Começa com João Pedro de Everaldo A nona rodada Alô João Pedro, vai começar A maior live do Brasil Porque na pista desse momento Meu DJ vem aí É o representante da capital, São Luís Negu Alex na calda do boi Passa a volta É o Negu Alex, vai É pra fazer, valeu Valeu boi Ele botou, amansou Arrumpiou e levantou A Iscareno Maranhão tá em ordem Viu César Lima vem aí César Lima também São Luís, capital Ancho Arte, troféus Ancho Serre Lima, São Luís Porque na pista desse momento É o César Lima É o César Lima Ele representa a capital, São Luís É o representante da Ilha dos Amores César Lima vem aí Na calda do boi Vai É pra fazer, valeu Zero Sem aproveitamento Onze se apresentaram César Juiz Das quais e Bruno Três Sem aproveitamento Sem aproveitamento Oito botou Oito fizeram Portanto ficaram empatados Na nona colocação Dez, quarenta e três Vinícius Batista Ideal Tecido, santinês Leandro Corrêa Vinte e trinta e cinco Representou Nutriverte Castanhal, Pará E César Lima Quarenta e dois, setenta e três Representou a troféus Também São Luís, capital Oito duplas Volta agora João Pedro de Everaldo Oito Vão voltar pra mais uma nova rodada João Pedro de Everaldo Tá pronto, preparado e querendo Agora Porque a boiada Permanece a mesma Boiada Agora são oito duplas Pra décima rodada Disputa final Amado Sempre com oferecimento Da minha Da sua Da nossa TV Paquijado Digital A imagem do nosso esporte Porque começa mais uma rodada A partida agora Vem o representante da casa Ele representa a cidade De Santo Inês A família dele tá aqui A torcida dele tá toda aqui Na arquibancada Porque vem aí João Pedro de Everaldo É Santo Inês É o Maranhão Vai É pra fazer Valei Zero Sem aproveitamento Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho também Zé Doca Santo Inês O Boa do João Pedro Retorno Protetor Ok Retorno Pega do local mais alto Do pódio Quem será O primeiro campeão Da categoria Amador Da Arena JS Rocha Porque vem na pista Nesse momento Mais um representante Do Maranhão Aí vem ele Aí vem ele Aí vem ele Na calda do Boi Passou a volta Controlou É o Maranhão Vai 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 É pra fazer Valei Zero Sem aproveitamento Velho Roma Romário Rocha Velho Roma Na pista Nesse momento O representante Da casa Aí o consagrado Romário Rocha Arena JS Rocha Sandinês Também representa O templo sagrado Sérgio Pan Nelagato É o Sergipe Parquiseza Rocha Romário É pra fazer Valei Valeu Boi Valeu Boi Beleza Meu filho Arthur Lucena Bora Arthur Lucena Vamos se barato Beleza Na pista Nesse momento Ele representa São Luís Deixa passar Romário Deixa passar Primeira vez Pra cá agora Pra cá agora Pra cá agora Isso Posição Certe Ilegal Vem Representa São Luís Alô Seu Zé Aí vem Arthur Na calda do Boi É a capital É a ilha dos amores Vai É pra fazer Valei Valeu Boi Valeu Boi Ricasso vem aí Ricasso Grupo Guerra Penal Ricasso vem Ricasso já volta Também Laércio Abreu Agradecer também O total apoio cultural Do vereador Ademazinho Porque vem na pista Nesse momento Vem aí Mais um competidor Do Maranhão Vem Na calda do Boi Os que estão fazendo Valei Volta pra mais Uma nova rodada Vai Segura Valeu Boi Valeu Boi Brasil Laércio Abreu Vem aí Laércio Abreu Nos Orreiro Big Doc Volta Santa Rita Parque Show Jairso Rocha Vamos embora Romário tá pronto Preparado e querendo Já tá na pista Apenas Romário Rocha vai aí Romário Rocha vai aí Romário Rocha vai aí Brunão Beleza na pista Nesse momento aí Vem Romário Rocha Ele vem começando Mais um rodado Agora são quatro Vem Romário É pra fazer Valei Valeu Boi Valeu Boi Arthur Lucena E torou mais um Protetor Apenas Arthur Lucena Arthur Lucena Ricaço E também Negalex Semana de dezembro Valeu Boi 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 no chão É gol Meu filho Ricaço Ricaço Vem aí Ricaço Beleza na pista Desse momento O Ricaço É que vem chegando Ele vem montando Animal Tordilho Representa também O estado do Maranhão Ricaço Vem aí Na cauda do Boi Passou a volta Controlou Olha o show Olha o show Olha o show Olha o show Vai É pra fazer Valer Valeu Boi Valeu Boi Negalex Negalex E a próxima rodada Do Portal Ela é em Souza Arascartacho Na Paraíba Porque vem aí Negalex Na cauda do Boi Vem pra completar a rodada Representa do estado do Maranhão Vai 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 É pra fazer Valer Zero Com esse resultado 3x0 Negalex Já fica aí na quarta colocação Ok Edivan E também Cícero Ok Beleza de novo 3 3 irão voltar Ok E o Romário Já tá no pé do serviço Pra iniciar a outra rodada 3 Pronto Preparado E querendo Campeão Reservado Campeão E terceiro colocado 3 feras Vão voltar Pra mais uma nova rodada Final de agosto Início de setembro O evento é lá em Lagardo Aí vem Romário Rocha Na cauda do Boi Sensacional Olha o show Olha o show Olha o show Olha o show Vai É pra fazer Valer Valeu Boi Valeu Boi É mel de novo Viu Arthur Lucena Arthur Lucena Depois já volta com Ricasso Arthur Lucena Também Já vem fazendo convite Para dezembro Serão mais de 170 mil Na segunda semana de dezembro Porque vem aí Arthur Na cauda do Boi É o Maranhão São Luís A capital Passou a volta Controlou Vai É pra fazer Valer Zero Sem aproveitamento Ricasso Ricasso é a vez agora Ricasso Ricasso vem aí Bora Ricasso Aí ó Dois Se apresentaram Romário Partiu na frente E fez valer O Arthur Não teve aproveitamento E o Nicássio Vem agora Com a obrigação De fazer valeu boi E voltar Pra tentar Em mais uma rodada Sagrar seu grande campeão Da inauguração Da Arena JS Rocha A galera da banda Mel Que tá preparada E querendo Gerando na alta Na madruga Degostando dela Estupidamente gelada Porque vem aí Nicássio É o Maranhão Vem Na cauda do Boi Ele tem que fazer valeu boi Pra empatar Meu DJ Vem Vem É o Maranhão Vai É pra fazer valeu Valeu boi Valeu boi Dois fizeram Um perdeu Ok Fica na terceira colocação Foi, 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 foi Terceiro colocado Ficou aí a inscrição 2077 Arthur Lucena Que representou Grupo J Lucena São Luís Capital Ok Ok Agora são dois Romário Representando o Sergipe E o Nicássio Representando o Maranhão Duas feras Dois grandes vaqueiros Montados em dois belíssimos animais Parou viu Bruno Parou Ok Chama aí pra entrega Chama pra entrega Beleza Pode chamar pra entrega Vai fazer manejo com boiada Vai fazer manejo ok Pode chamar pra entrega A gente faz a leitura Cício Se vai soltar a boiada Libera aí Bora lá na leitura Pra efeito De pontuação E também ficar empatados Com o título de campeão Primeiro lugar 11 e 36 Empatados em primeiro lugar Romário Rocha E a 21 e 16 Ricasso Ok Ok E nesse momento Pode chamar aí viu Bruno Que aí é o tempo que Vamos convidar Na Arena JS Rocha Eles que proporcionaram Um espetáculo à pátina Derruba do Touro Chegaram no local Mais alto do pódio É só minha galera Do curral liberar Essa boiada aí Cadê a minha assessoria O troféu de campeão Cadê Cadê Gerente Tiago do Japi Paulo Neto O troféu de campeão Aqui ó Pode aplaudir pessoal Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Isso Os grandes campeões Da categoria Amador É a galera Da banda Mel Viu Preparado e querendo Pra cá Aurino Vem Aurino Aurino É o assessor Ó Meu cavalo Pia Ha ha Aí Parabéns nego aí Vem cá Parabéns Do Japi É o do Pipi Podercole Melho Roma Deixa a galera Batear o ânimo Todo mundo em casa Ali Todo mundo em casa Também ali Minha galera Da arquimancada Vamos começar aqui Várias rodadas Uma boiada De uma caixa Econômica Diferenciada E 100% Mobral É isso Que as nossas Vaquejada Precisa Boiada gorda Porém 100% Mobral Pra engrandecer Ainda mais O nosso esporte A nossa vaquejada Como é que dá o coração Nesse momento Enxergar no local Mais alto do pódio E dividir o prêmio Com o parceiro Romário Rocha Bom dia Primeiramente A todos aí Que tá na torcida Por nós Agradecer aqui Meu esteiro Ailton Cara É talpado E eu Só tenho a agradecer Esse prêmio Eu dedico Minha família Que tá em casa Torcendo E hoje Eu tava ali Sentado E disse Negou Eu vou pegar Esse livro A fonte E eu consegui Quero agradecer A toda A nossa torcida Só quero agradecer Romário Ali Que tá na torcida Por nós Só isso Parabéns Meu irmão Pode aplaudir mais uma vez Aplaudem Ele merece Ele merece Ailton Todo mundo sabe Que não é só O puxador Tem que ter Um esteireiro Se dedicando Se empenhando Em boi a boi E o trabalho Bem feito O resultado Não poderia ser Diferente O local Ailton Será pra um amigo Irmão É muito E chegar No final da disputa Dessa No local Mais alto Do pódio É motivo De muita Alegria De muita honra Como é que tá O coração Nesse momento Também Primeiramente Agradecer A Deus Sempre E Deus Que nos honra Com todas As vitórias Parabenizar Meu amigo Aqui Pela conquista O vencedor É um cara Lutador Mais cedo Como ele falou Ailton Hoje Vamos pegar Nesse microfone E graças a Deus Eu agradeço A Deus Por ele Ter conquistado Esse título Eu junto com ele E ele também Confere no meu trabalho E parabenizar O Romário Aqui pelo evento A boiada Excelente Tá de parabéns Não só ele Pelo evento Mas acho que também Toda vaqueirama E tem uma vaqueira Como essa Tá de parabéns Obrigado a todos Estão lá Pela torcida Pela gente Beleza aí Parabéns Pode aplaudir O Ito também Que ele merece Show Aí ó Daqui a pouco é ele Falar gostei Dele primeiro Do Pibi Lembrou né Mais cedo Na disputa Do aspirante Ele também Já foi campeão Estarando pra O Ítalo Brito E agora Estarando pra Romário Que é seu amigo Seu patrão Seu parceiro Montado No extravagante Que também é de propriedade Do Ítalo E do nosso amigo Bruno Não é assim Tá no local mais alto do pódio Fica à vontade Pra agradecer E parabenizar O seu patrão Seu amigo Seu irmão Romário E também A Unicast Por mais uma bela disputa Aqui na grande inauguração Da Arena J.S. Rocha Obrigado Bruno Parabéns E eu só quero agradecer A Deus E agradecer a Deus E agradecer a todos Com o parecer aqui E obrigado Valeu E também representando a cidade de Santo Inês Juntamente ao seu irmão Paulo Neto Obrigado Tiago Obrigado Tiago Japi E aí Mas agradecer a todos Que tá na torcida E obrigado a todos Valeu Pode aplaudir Pode aplaudir o campeão Cadê Tira a foto Registra o momento Vai Goel Aurinho do Maranhão Aurinho do Maranhão Tá aqui ó Tira aí Vai